Salve, salve galera, beleza, eu sou JTGB Tá começando mais um vídeo de eSports FM Mobile, né E hoje vamos Vamos jogar essas partes aqui Vamos abrir o pack aí Tá cansado de perder fogo em paciência Tenha um método Fugido de palco e de certeiros Acontece com o Itavel Fugido de palco e de certeiros Beleza que nós alnamos Agora o pack E vamos lá as missões Isso era o passo. Espera aí, vou fazer um treino aqui e depois vamos jogar. Para o bichal tem que ficar treinando aí. Ficou mais velho. Outra coisa, mano. Bob Bichal, mano, ele... O Bob Bichal, né, morreu... Sei lá, porque... O Bob Bichal... Ele tava com... Muito mais velho, ele tava bem velho. O Bob Bichal já... Vamos... Sei lá... Não sei como... Não sei como se... O Bob Bichal... É, esquece de fazer o... O Bob Bichal... Ó... Vamos pegar aí o Vinicius Junior, né, finalmente... É... E aqui... O Brasil... Ponto esquerdo... O Camargo tá aí... O Vinicius... O Vinicius... Vamos... Vamos... Vamos aí o... Maia... Vamos ao Maia... Vamos ao Maia... Uma... Colocau Maia... O Maia... Tá aqui... Um... Vá de um pano... Olha... 4 meras... Não é... 4 meras... 2 meras... 2 meras... Ai, aí... Ah, aí... Ele colocou... É, sei... 1 meras... 2 meras... 3 meras... 2 meras... 2 meras... 4 meras... 2 meras... 3 meras... Nós vendemos o VINI, tem que ver aqui no mercado, tem que ver aqui no mercado, tem que ver aqui no mercado. Tem uma mascarina aqui, mas não vou comprar agora não. Começando a memória. E calme, e calme está caindo de preço, está caindo de preço, o irmão, o irmão de calme. O cara já aberta, tem um zico, vai comprar ele mesmo. O cara já aberta, tem um zico, vai comprar ele mesmo. Galera, vale a pena juntar as moedas, então, juntar essas moedas para comprar depois. Tanto essas moedas mesmo, está caindo de preço, está caindo de preço, está caindo de preço. A 6 horas da tarde, cara. Todo dia, ao meio dia, teremos aí, e-fusco, e-mins 4 mobile, cara, no canal do YouTube. Então, vamos. As o espectador, a dua, time, as I just want you for a spectator, welcome. I'm Derek Ray, the microphone, and joining me for back's commentary is Stuart Robinson. And with the atmosphere really felted nicely, we should be in for a terrific contest. It's Flamengo against Palmenis. Obrigado, Eric! o que faz com os dentes? tem que ser uma cãada de salão de dentro que custe entes belis, como você conta da sua mãe pois sim e sempre a sua mãe tem aqui e não confetada pois sim e é confetada no mar, não causar cor pois sim mas você também não confetada no pai A palma é isso aí. O Braus. Eu vou dizer que isso parece promissante. A palma é a porta de l'Evtona. A heavy body de Pansic. Aqui é o Zilomans. Ronaldinho. A porta de luta. Olha o... Esse é o que eu estou... Olha o gol... Flávio... Aaaaaaah, mano... Vai... Vai, meu filho, vai... Bora, Bob e Tchalto... Tocou... Não, Tchalto! Que isso? Ah, vai... Bora, meu coco... Não, dá o passeio... Vai, Raul! Ai, velho! Raul! Ô, coco... Se não... Se não... Se não... Se não... Vai adiantar, vai, vai, vai... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... O que tem aqui na sua casa tem goteiras? Não... Não... Acontece... Eles vão contar... Olha... Se tá suando... Vai, 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 vai... 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 Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Thiago Bob Tchau Tom Tá vendo ele? Tocou Não mano É galera, perdido Perdido De novo Mococo tocou pra Raul Não Acabou De novo Quer dizer que essa goteira é nova? Sim. Seja bem-vinda! Tô com aí. Não vai tomar um balde pra essa goteira, não? Nossa, meu Deus! Chiquinha, ali tem um balde. Sim, dá morte pra ele já. Não importa, eu tô mandando você. Acontece que você não mata em mim, meu. Não, 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 não. Tem um balde para a gente. Tem um balde pra ele. Não, 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 não. E aí tem um balde, meu. Estou melhorando. Estou melhorando para isso mesmo. Estou melhorando. O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, Coco. Boa aplausa. Tá vendo? Bob Chalkan. Coco. Vamos embora, meu filho. Vamos embora, mano. Tá vendo? Vamos, Coco. Vamos embora, meu filho. Vamos embora, meu filho. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não. Olha isso! Ah, mentira, mano! Vamos ver o bandido? A bola saiu, escandei, mano! E aí? É isso aí? Trapia, Marcel, Desai, Gerard, Mohamed, Koudus, Cristiano Ronaldo... Ele vai descorpor bem aqui... É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Mano, olha isso, é o gol! Ai, é o pastor! É o pastor! Vamos voltar aqui para a segunda parte. E agora o Ronaldo com os equipamentos de apoio. Foi chamado, né? Que isso, mano? Vai embora? Vai embora! Não! Olha isso, mano! Não consigo jogar essa bola não, pessoal! Mohamed Kudus, e Grealish, determinado de defender. Boa! Era o Raul, bora Raul, bora Raul, bora Raul! Esse cara está muito boa, mano! Olha isso! Vai embora! Bob, de alto! Vamos! Caramba! Sócrates, bora Socrates, socorro! Vai Raul, vai Raul! Vai raul, vai raul! Vai raul, vai raul! Ah, foi foda! Tá vendo? Tá vendo? Ela vai partir de não terminar empatado, né? Que legal! Olha! Que legal! Olha! Se for chamado lá no BGS! Se a galera lá nem chamar pro BGS, eu já posso ir, né? Que legal! Que legal! Não vai ser o dia não, pessoal! Que legal! Não vai ser o dia não, pessoal! Que legal! Que legal! Cara! Quarenta mil quinhentos doces! Quarenta mil quinhentos doces! É! Pera, quem te subiu? Adoro! Galera! Isso é fácil porque... ...se bem que não é pequena? Bravo, mano! Beleza? Vambora! Mais chave para mim? Minus! Outra chave! Fantástico! Outra chave! Outra chave! Mais chave! Abóbora! Outra chave! E toda a razão de acreditar que a gente fez para um bom match. É Palma de Pesquina. E eles tomam Palmeiras. Sim, as sempre, Geri. Eles têm dois bons jogos aqui. E eles não são bem assistentes. A gente tem um bom jogo. A gente tem um bom jogo. A gente tem um excelente para o jogo. E, após, não serão suportados. Exatamente, de acordo com a situação no fundo. Vambora, vambora, vamo no Kouk, vamo no Kouk Oh, vamos ao Kouk, estou com cerdas de escravo Olha o meu canção saiu Olha o meu canção saiu Ele quer tocar, ele quer tocar só para deixar uma canção saiu Porque eu não passo para cá Eu vou ver os três, esse aqui, ó. Eu vou ativar o efeito do homem. Aqui, aqui, nós podemos ativar o efeito do homem. Aqui, aqui, nós podemos ativar o efeito do homem. Você sabe que a guarda é o efeito do homem. Passe e o poder. Não havia parado o efeito do homem. Que da hora, que da hora. Aqui, gente, eu vou colocar a faca. Meu Deus, que toque. A arma. Então, along the way, again. Essa daqui foi o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer. É bonita. É isso. Ela é meu bom. A mesma hora, o tempo. Não, meu Deus. Olha lá, mano. A bola é tocada no pé do maluco, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha aí, galera. Jogar a faca é bem qualquer coisa. Ok, não tinha, tá bom? Sim. Jogar a faca é bem aqui. Não tem mais aqui. Não tem mais aqui. Não tem mais agora. Não tem mais aqui. Não tem mais agora. Bom, underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half. Clou. Interception to snuff out the gate cap. Lewandowski. In English, fractionally awesome. More pros. Naus. Sinanitsina. Ronaldinho. I'm giving away. Raul! Alimus Vati! Temos que sair, para ver se pudessey! Alimus Vati! Dessaiei! Aperte-se pudesse! Tava! Aperte-se de novo! Vamos! Raul! Um bobe! Um bobe! Um bobe! Pô, a bola não é no pé do meu jogador, mano Ah, mano Não dá, mano, não dá, é complicado, eu não vejo o jogador Ah, mano, gente, foi cerrado, tava aí, mas eu se engançado, tá Tô abriendo que eu pôde isso, aquele cara, eu não fiz, nem que o meu coração não Olha isso, mano Posso nem ganhar desse maroto, nem ganhar desse maroto eu não consigo Nem ganhar desse maroto eu não consigo É, galera, mas é isso E é só, tá, muito obrigado A todos que vocês tenham curtido, né Se você curtiu esse vídeo, gostou Deixar o seu like, se inscrever no meu canal E é isso Um abraço, pessoal Foi